Caraca, mano, tô jogando mal O Wesley não faz nada, meu tio Quem vai apresentar o trabalho primeiro é o Grupo C Não apresentar trabalho nenhum, não Olha o Wesley, você vai ver amanhã Nem eu vou apresentar também, não Deixa eu apresentar, você vai ser meu Eu acho uma responsabilidade Você sempre quer responsabilidade Você é do meu grupo E sai por agora, tá torcido Gente, algum de vocês três vai apresentar Então eu vou escolher Vai ser o Bruni Weasley Não vou apresentar não Quem apresentar vai jogar futebol depois na física Agora avançaram? Agora avançaram Quem descobriu o Brasil, hein? Foi o Pelé? Oi Foi o Cristóvão Colômbia Não Espera aí, eu tô chorando aqui Porque meus alunos são muito burros Até o burro, sabe? Ó Nossa, vai para o diretor aí, hein? Meu amor de Deus Se vocês acertarem três perguntas, vocês vão fazer o futebol E ainda mais, na aula de matemática É graça aí Tem algum palhaço? Tem algum palhaço ali, ó Pra vocês estarem rindo? Os dois Você vai para a diretoria, olha o que eu tô falando Ai, vamos para a física agora Vou jogar uma melhora na física Mas você primeiro tem que me responder uma pergunta De matemática Quanto é cinco vezes seis? Ai, Bruno Nossa, eu não penso Seiscentos Seiscentos Nossa, seiscentos e cinquenta Nem na vida real os caras devem saber O quê? Seis e cinco Como você foi muito mal nos treinos Você vai ficar no banco Sem mais nem menos Vai começar no banco, professor? Sim, ué Que isso, cara? Vai começar a partida e vamos lá Começou, vai! E o Bruno tá aqui no banco Você vai colocar ele no jogo, Trinata? Não, eu acho que eu vou colocar ele Faltando cinco minutos Hum, tá Ó Opa, que isso? Falta Opa 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 Que isso, Muninho? Não foi assim Próxima vez é amarelo E se tu xingar vai ser vermelho Ó Opa 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 E a bola Eu vou subir xaturi O que é isso, mano? Se tomaram gol, como é que você... Luís, vem pra cá. Vem, 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 vem. Vamos, Bruno, vem. Vamos. Ó, eu quero que você toque a bola junto com o Juninho, ok? Eu quero que você venha. É o momento da minha vida. Bicho, bicho, bicho. O que é? Eu vou te colocar de titular, ok? O treinador está de brincadeira, mano. Dica, semana toda, eu tomo caneta nos treinos. Não acredito. Quando ele me coloca no jogo, joga tudo. Mas não vai ficar assim, não. Vou processar a todos. Vocês vão ver. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Chega, já estou cansado. Vou processar tudo. Vou processar tudo. Aí, galera, antes de encerrar, segue o nosso treinador e professor aqui no Instagram. Como é que é o seu Instagram? Fala para os caras. É o Diniz, com PH em vez de F e dois Ns e o S no final. Então, segue ele aí, galera. Ajuda ele, que o Rafa é um cara muito gente boa. Sempre ajuda a gente aí. Tamo junto, Rafa. E segue aqui também o Bruno. Bruno Ribeiro Underline 004. Bruno Ribeiro Underline. Quer divulgar seu Instagram também, Luiz? Ok. Eu quero. Luiz nem cabeçudo. Luiz. Luiz nem Underline 7. Luiz nem Underline 7. Ela está até com a camisa 7. Vai imitar demais na Copa Métrica. Luiz nem Underline 7.